Hey guys, what's up agora e bem-vindos meus queridos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo tutorial, né, é, acho que é o primeiro vídeo tutorial aí do canal, né, de ajudando a galera aí fazer tal coisa, que não envolva pirataria, tá bom? Então, isso é só uma ajuda pra quem usa a emulação e, por exemplo, quer pegar um save lá e tal, né, no caso do Dreamcast foi um caso bem complicado pra algumas pessoas, certo? Então, nesse caso, o que acontece? Vocês estão vendo aqui que tem o ícone do Redream, tudo bonitinho, né, tá bom, até aí sem sombra de dúvida. A questão é, como é que eu gerencio meu save? Como é que eu gerencio meu save nesse emulador? Sendo que no NUDC era fácil, tinha um método lá tranquilo de fazer, no Gencast também, por aí vai. Só que eu não sou de usar o NUDC nem o Gencast, porque até hoje ele não tá 100% pronto. O Redream, ele tem pouco tempo que lançou e tem muito jogo que tá compatível, né? Ah, mas e o Flycast, o barra Raycast? Eu não vou contar, porque eu não uso tanto o Raycast, só pra fins de online. Tá só pra fins de online. E sim, o Raycast, barra Flycast, ele tá funcionando online, você pode jogar com pessoas com o console, inclusive. Fantastar Online é um exemplo disso. Bom, mas não vem o caso. O caso é que vamos gerenciar esse VMU, como passar o seu save pro VMU, né, pro VMU do seu Redream. Bom, tem uma pasta aqui que eu separei, tá, que é o Redream da gravação de vídeo. Eu tô com o Redream da última versão, tá certo? Então, eu vou fazer assim. Eu vou passar ele pra cá. Primeiramente, vocês vão precisar do emulador, óbvio, né? Então, vocês vão lá, botão direito do mouse, peraí. Primeiramente, deixa eu exibir ícone de grande. Primeiramente, botão direito do mouse, extrair aqui. Tá bom? Vai aparecer esse ícone do Redream. Vocês quiserem deletar, não tem problema, eu só vou jogar aqui de volta, né, porque, né, você sabe. Bom, tá aqui minha pasta do Redream. De início, ele só vem isso aqui, tá, ele só vem isso aqui. Aperta em Enter, ele vai abrir o Redream. Vocês perceberam que criou umas pastas novas aí, tá, uma pasta nova de caixa e outra pasta do documento de texto do Redream. Ok, you're welcome, your game library is currently empty. Quer dizer, isso aqui, ele não tem nenhum coisa da biblioteca salvo. Então, primeiramente, tá, pra facilitar a vida de vocês. Vão em Input, Port 0, escolham o controle que vocês querem usar, meu controle genérico, Customize Binds. Aqui vocês vão customizar os controles aqui bonitinho, da forma que vocês querem aqui, tá. Tá, botão Start, Right Trigger e o Left Trigger. Ok, de resto tá suave, não tá? Deixa eu ver aqui, só pra confirmar. Up, Down, Left, Right. Ok. Vídeo, se vocês quiserem mudar o Windows Size aí, ó, tá tranquilo pra vocês. Eu vou deixar 1600x900 pra facilitar a minha vida, porque meu monitor é 1080p, eu não consigo enxergar direito em algumas ocasiões. Bom, vamos lá. Library. Ó, tá aqui, Games. Vocês têm que ir no Library, então, ou vocês apertem o botão pra cá, ou vocês vão vir pro Library, tá certo? Say Users. Users, e isso aqui vai de cada um, tá? Vocês têm que procurar o diretório de vocês, tá certo? Então, cadê? Cadê o coisa do Dreamcast? Achei. Pronto. Adicionou aqui. Aí vai de cada um. Tanto que, ó, Games. Go to Library. Add Directory. Desktop. Desktop. Easy Dreamcast. Ah, tá. Até aí tudo bem. Depois disso, vocês põem aqui, ó, Add e o diretório. Pronto. Vai aparecer. Aí, depois de um tempo, se vocês estiverem conectados na internet, o emulador, ele vai baixar algumas capinhas. Tá certo? Então, ó, tem uns jogos aqui que não tá respondendo, que não tão suportando no momento. E tem uns que não baixou capa. Tá bom? Como, por exemplo, Sonic Adventure 1, o Third Strike, né? Que eu tenho ele aqui. Eu tenho uns joguinhos aqui aleatórios também, tá? Mas, enfim, não vem o caso. O caso que, por exemplo, vamos voltar pra cá? Não, não salvou nada. Vamos botar um exemplo aqui. O Sonic Adventure 2. Tá? Eu tô rodando aqui o Sonic Adventure 2 normal. Tá certo? Deixa eu diminuir o Mixed Volume. Deixa eu apertar Start aqui no jogo. Ok. Espaço 200. New File. Vou salvar o jogo aqui mesmo, tá? Vamos ver se por acaso... Salvou. Beleza. Depois de você salvar um jogo aí, o primeiro jogo, o que vai acontecer aqui? Tá? Eu vou fechar aqui já. Eu vou fechar aqui já o Redrim. Por quê? Aqui já tem os VMUs que eu vou precisar. Tá bom? Então, depois disso, depois de criar os VMU, os 4 slots do VMU, VMU 0 é do slot 1, VMU 1 é do 2, o 2 é do 3 e o 3 do 4, tá? Pra ser mais exato dos controles, tá? Não é exatamente, ah, slot, o tipo o memory card de Playstation. Não, não. Muito pelo contrário. Isso aqui é o slot do controle. Tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa, agora, pro próximo método. Vocês vão ter que baixar esse danado aqui, VMU Explorer, tá? O VMU Explorer. Tanto que esse aqui eu vou disponibilizar na descrição, tá? Porque vocês vão precisar dele. Então, vamos ver aqui. Vamos botar no meu Redrim. Eu vou botar aqui mesmo, na pasta do Redrim. Não, vou botar no gravação de vídeo. Desculpa. Vamos lá. Mas, então, ele é simplesmente um gerenciador do seu VMU, tá? Agora, vamos lá. Outra etapa aqui que nós vamos fazer. Vocês viram aí, eu criei o meu VMU agora há pouco. O save tá zerado. Bom, eu vou focar no Sonic Adventure 2. Ok. Procure aí o save file dele bonitinho. Se por acaso tiver assim, ó. Use with interact barra nexus card, melhor ainda. Procure também a região do seu jogo, tá? Se é norte-americano, se é dos Estados Unidos, ou se é europeu, ou seja lá que for. Peguem o save que vocês querem. Eu cliquei aqui, save game file. Salvo arquivo. Vamos pegar... Vamos passar, ó. Pro Redrim da gravação de vídeo. Porque eu vou pegar em base, tá? Pra não... Pra organizar as coisas. Tá? Bom. Eu baixei isso aqui. Isso aqui é o formato DCI, que é o save. Só que tem um detalhe. O VMU, sem formato BIM. É BIM? Deixa eu ver aqui. É, é arquivo BIM. E o VMU Explorer, como é que faz? Primeira coisa. Abra ele. Abra a pasta aqui. Tá? Vocês só vão extrair duas coisinhas aqui. Esse VMU Explorer.bat e o VMU Explorer.exe. Tá? Arrasta pra cá. Vocês percebem. Já tem aqui. Se vocês quiserem deletar, sem problema. Essa pasta zipada, sem problema. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Tá? Simplesmente. VMU Explorer. Executem esse executável. Tá? Cancela esse daqui. Porque ele vai pedir pra você abrir. Mas, de qualquer forma, vocês vão abrir. Enfim. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Tem o new VM, open VM, close VM. Por aí vai. Tá? Primeira coisa. Vocês vão abrir. O VMU. Tá? Abrir o VMU por aqui. VMU zero. Que é o que a gente quer. Ok. Eu peguei o errado. Desculpem. Calma. Deixa eu sair. E voltar pra cá. Que eu esqueci que estamos em um local diferente. Tá? Vamos lá. Redream. Redream. Gravação de vídeo. Eu tenho que organizar as coisas também, né? Vamos lá. VMU zero. A proposta daquele redream lá é o que eu jogo, tá? Em off. Vamos lá. Aqui, ó. É exatamente o Sonic Adventure 2. Tá? Então, se vocês quiserem deletar esse aqui, não tem problema. Tá? Botão direito do mouse, no caso do jogo, delete e sim. Agora, como é que eu vou fazer aqui pra botar esse save pra cá? Simples. Prestem muita atenção. Vocês vão ter que vir aqui, ó. Import file. Tá? Import file. Tá aqui, ó. Diretório certinho. Redream. Gravação de vídeo. Que é onde tá o meu DCI. Ah, mas cadê ele aqui? Bom. Vocês virem aqui na parte de formato. Do lado do nome, tá? VMI and VMS Couple. Aí, você clicar nele, tem dois formatos. Que é esse aqui do VMI e do Nexus Card. Vocês cliquem no Nexus Card, se por acaso for um formato DCI. Tá? Caso seja o VMI, nem precisa mexer. Só vocês botarem aqui, ó. Nexus Card. Caso a pessoa use o Nexus Card, tá? Do formato DCI. Aí, vocês vêm aqui, cliquem nele. Abrir. Pronto. Ele já criou. Tá certo? Aí, é só isso, Guara? Não. Não, na verdade, não é só isso. Ah, então, vocês lembram como vocês fazem uma montagem no Photoshop? Quando vocês salvam um arquivo qualquer? Ah, no Sony Vegas, pra quem edita vídeo, essas coisas? Então, vocês precisam fazer o quê? Salvar. Né? Salvar o projeto. Nesse caso aqui, não é diferente. Vocês vão salvar o VM. Só vim aqui, ó. File, Save, VM. Save Changes? Sim. Tá? Só isso. Vocês fecham aqui. Apertem Sim. Abram o seu Headroom. Tá? E com isso, a gente vai lá de volta no Sonic Adventure 2. Tá? Que é aquele Save 100%, tá? Isso é só um... Um exemplo. Vamos ver se por acaso vai funcionar, né? Tá aí, ó. Save com todos os 180 emblemas, 21 horas de jogo. Aí, ó. Ok. E é isso, galera. Aí, ó. Story, State Select, Kart Race e Boss. Mas é isso aí, ó. Tudo liberado, ó. Tudo ranquinhado, tudo bonitinho. Tanto que no outro que eu tinha criado, tava tudo zerado. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Por favor, se vocês gostaram, deixe o seu like, seu comentário. Se vocês não estão inscritos aí e querem mais conteúdos como esse também de tutorial. Desde que não envolva pirataria, essas coisas. Por favor, se inscreva aí. Deem sugestões pro canal também, que eu quero bastante ouvir vocês. Tá certo? Então, é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Se cuidem. Até a próxima. E falou.